Se você não gostou, você não gostou de te amar, não gostou de te amar, não gostou de te amar. Se você não gostou, você não gostou de te amar, não gostou de te amar. Se você não gostou, você não gostou de te amar, não gostou de te amar, não gostou de te amar. Se você não gostou, você não gostou de te amar, não gostou de te amar. Se você não gostou, você não gostou de te amar. Se você não gostou, você não gostou de te amar. Se você não gostou, você não gostou de te amar. Se você não gostou de te amar. Se você não gostou de te amar. Se você não gostou de te amar. Cabe-se, no céu! A mania da terra, que é o que é o mar, que é o mar, que é o mar, que é o mar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL